O Mickey está saltando! Mickey, estou aí! Mickey, precisa de ajuda? Ok! Isso é para você, Mickey! Sim! Ok! Ah, ah! Ah, ah! Ah! Yow! Woohoo! Run! Run! Polícia! Polícia! Acorda! Onde está meu carro? Por ali! Obrigado! Carro, onde você está? O que aconteceu? Talvez esteja aqui o meu carro! O que? Não é meu! Ahá! Encontrei-te! O que aconteceu? Preciso de ajuda! Preciso de ajuda! Niki, preciso de ajuda! Rapidamente! Ok! O que aconteceu? Ok! Não! 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 Unsão de uma chave! Tu estás preso! Oh, não! Abriu! Agora! Agora pode ser. Ok. Tchau, tchau!